Na venda, uma das partes mais importantes da venda, talvez a mais importante da venda, é a fase exploratória. O que é a fase exploratória? É você descobrir, você explorar, você descobrir o que de fato o seu cliente quer. O que de fato o seu cliente quer. Como assim? Seguinte, quando você vai fazer uma venda, a venda mais fácil de ser feita é vender aquilo que a pessoa já quer. Porque se eu quero uma caneta, e você me vende uma caneta, é muito fácil vender a caneta. Mas se eu quero uma caneta, e você me vende uma caneca, aí fica muito difícil vender a caneca. Porque eu quero uma caneta. Concorda com isso? Faz sentido? Sim, né? Concordo. Isso é óbvio, né? Se o cara chega me pedindo uma caneta, eu não vou vender para ele uma caneca, eu vou vender a caneta. Sim, é óbvio. É óbvio quando você vai para esse nível mais superficial. Mas vamos afundar, vamos aprofundar mais esse conceito. Algumas vezes, o teu cliente, ele não está querendo economia. Ele está querendo status. Ele está querendo gastar. Ele está querendo comprar o seu produto mais caro. E você fica tentando vender o mais barato. Algumas vezes, o seu cliente, ele quer segurança. Ele não quer saber muito do produto, ele só quer saber o seguinte, cara, esse negócio vai dar certo. Daqui a um mês, eu vou ter que voltar aqui para trocar o produto. E você fica tentando vender design. Olha como esse produto é bonito. Olha como é que ele brilha. Olha que ele... Não vai funcionar. Por quê? Porque esse cara, ele não quer comprar design. Ele quer comprar segurança. Entenderam isso? Essa é a primeira coisa. Você tem que vender aquilo que a pessoa quer comprar. E eu não estou falando só da caneca. Eu estou falando de o que de fato ele valoriza naquela compra. Por exemplo, quando eu vou comprar um serviço, eu raramente negocio o preço. Mas acho que quase nunca eu faço isso, se é que eu faço isso há muito tempo que eu não faço. Eu não negocio o preço. Porque assim, a pessoa está vendendo o serviço dela. Cara, eu não vou botar preço no serviço dela. Ela que sabe qual é o preço do serviço dela. Agora, se eu vou comprar ou não, é uma outra história. Então, raramente eu fico barganhando preço. Raramente. Raramente. Não é do meu perfil. Mas, eu quero qualidade de atendimento. Se o cara me atende bem, se o cara me atende bem, dá um baita atendimento, chama pelo nome, ele faz uma venda tecnicamente muito boa, a chance de eu comprar dele é muito maior. Independente do preço. Eu não compro preço. É óbvio, quando eu vejo uma coisa que não vale a pena, eu não compro. Mas, eu não compro preço. Eu não quero nada, mas é quebrar, ele tem de graça. Eu nunca faço essas perguntas. Esse perfil é exceção. César, exceção onde? Sabe que você está pesquisando o público certo? Porque, dependendo do público, qualquer perfil é exceção. Ok? Dependendo do público, qualquer perfil é exceção. Tá? Então, eu penso o seguinte, eu não pergunto, eu não barganho preço, mas eu quero ser muito bem atendido. É isso que eu quero. o Paulo já vendeu pra mim, é isso mesmo, exatamente. É isso daí. Eu quero qualidade de atendimento 100%. 100%. Aliás, uma coisa, eu já comprei de empresa atendimento online que o atendimento de uma pessoa foi ruim, já na entrega, eu simplesmente cancelei. Cancelei. Ah, mas vai ter muito, vai ter muito, não é, mas você não vai receber o dinheiro porque, meu, tô nem aí. Eu não quero ser mal atendido. Bom, acabou. Eu lutei pra chegar num lugar em que eu posso escolher o nível de atendimento que eu vou ter. Então, se uma empresa me atende bem, eu compro dela. Então, eu não tô comprando preço. Na verdade, eu não tô comprando preço, eu tô comprando o quê? Atendimento. Uma pessoa pode comprar uma pessoa pode comprar. Então, então, primeira coisa, descobrir descobrir o quê de fato o seu cliente está comprando. Vou botar comprando aqui entre aspas. por quê? Porque não é o produto, são outras coisas que envolvem o produto. Por exemplo, por exemplo, a pessoa pode estar comprando atendimento, a pessoa pode estar comprando status, a pessoa pode estar comprando design, a pessoa pode estar comprando preço, isso, beleza, ela quer o mais barato. E acabou. Ela pode estar comprando segurança e por aí vai. Tudo bem? Entenderam até aqui? Você tem que descobrir o que essa pessoa está comprando além do seu produto ou serviço. Ok? E não tem a ver com o seu produto ou serviço. Eu, o que eu geralmente compro? Atendimento e design. eu gosto de coisas bonitas, eu sou muito visual, eu sou esteta, eu gosto de coisa bonita. Então, eu compro design e eu compro atendimento. Raramente eu compro preço. Ah, Conrado, mas é que você já tem dinheiro e tal, mas a maioria das pessoas compram preço. Não, não, não. Vamos desmistificar isso também, porque todo vendedor acha que a pessoa não comprou por preço. Pensa o seguinte, se eu vou comprar uma caneta, se eu vou comprar uma garrafa, é uma coisa barata, eu não vou negociar preço. Se eu vou comprar um serviço de quatro mil reais, eu não vou negociar preço. Agora, se eu vou comprar um avião, eu nem vou comprar porque eu não tenho dinheiro para isso, mas se eu fosse comprar, ah, eu ia negociar preço. Dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu compro dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu posso comprar, eu não sou um cara que negocia preço. Mas se está acima das minhas possibilidades, ou muito próximo das minhas possibilidades, aí eu vou pesquisar. Só que cada cada comprador tem a sua possibilidade, pode ser mais baixo, pode ser mais alto. Então tem gente que eu tenho certeza que tem gente que dentro das suas possibilidades não compram preço. Eu tenho certeza, não é todo mundo que compra preço. Ah, não, eu quero mais barato. Não necessariamente, será que você quer mais barato? Ou você quer o melhor? Ou você quer o produto com o melhor atendimento? Ou você quer o produto que tem melhor, que dura mais? Ou o produto é mais bonito? Eu tenho certeza que tem gente aqui que não compra só preço. Tudo bem? Entenderam isso? Todo mundo entendeu isso? Isso é muito importante, porque a maior parte dos vendedores acha que as pessoas só compram preço. Elas não compram preço. Existe um grupo que compra preço, ele quer o mais barato, pronto, acabou. É aquele cara que fica rodando posto de gasolina para encontrar o posto mais barato. Só que isso é uma burrice, porque o tanto que ele roda e gasta gasolina já compensaria ele comprar no lugar que ele parou, porque a diferença sem centavos. Então, nem todo mundo compra preço. O que as pessoas compram é o que a gente chama de custo-benefício. Qual é o menor custo para o maior benefício? Que pode ser um custo baixo ou pode ser um custo alto, mas o benefício é muito maior. Guarda isso. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, legal, entendi, as pessoas podem comprar segurança, podem comprar isso, isso e aquilo. como que eu vou descobrir o que a pessoa está comprando de fato? Você vai descobrir fazendo perguntas. Essas perguntas é que vão revelar para você o que a pessoa está comprando. É que vai revelar para você? Então, as perguntas vão revelar para você algumas coisas. Então, primeiro, as perguntas, depois a gente vai ver que perguntas são essas. As perguntas vão revelar dois pontos. Primeiro, a qualificação do comprador. Ok? A qualificação do comprador. Vamos até chamar de cliente aqui. Vamos chamar de comprador aqui. Não é cliente ainda, né? Do seu comprador. A qualificação do comprador. Então, vamos lá. Vamos explorar. Vamos escrever tudo aqui e depois eu exploro cada um. Então, primeiro, vai revelar a qualificação do comprador. Segunda coisa, obviamente, o produto ou serviço que ele quer. Lógico, né? e, bom, então, obviamente, você tem que saber qual é o produto que ele quer. Só que vai ter uma outra coisa aqui que você vai descobrir também, que é o que o comprador valoriza. a gente vai explorar isso aqui. E qual a necessidade ou o desejo. vamos lá. Vamos explorar cada uma dessas questões aqui que as perguntas revelam. Primeiro, vou botar produto ou serviço logo aqui em cima porque é a coisa mais óbvia, né? Então, produto ou serviço que é o que o cara quer, né? Ah, eu quero cortar o cabelo. Beleza. Então, o que o cara quer? E depois eu vou explorar o restante. Então, vamos lá. Primeira coisa. As perguntas nessa fase exploratória da venda que é o início. Ah, Conrado, mas eu vendo pelo WhatsApp. Para mim, não funciona. A pessoa já vem perguntando preço logo. Todo mundo vai chegar perguntando preço. É normal. Quanto que é esse produto aqui? E daí, você vai dar uma volta nessa pessoa para, ao invés de falar de preço, você falar dos benefícios ou perguntar mais coisas para descobrir o que ele quer comprar. Porque se você vende aquilo que ele quer comprar, é mais fácil. Se a pessoa chega querendo comprar uma caneta, você não vai querer vender uma caneca. Tudo bem? Os meiros também, a gente vai chegar lá. Isso aqui tem necessidade e desejo. Então, olha só. Primeira coisa, qualificação. O que significa isso? Existem aqui, existem aqui, duas palavras que eu quero que vocês entendam. Tá? A palavra temperatura e a palavra qualificação. Vamos nos concentrar nessas duas palavras aqui. Temperatura é nível de interesse da pessoa. Ok? Então, temperatura é nível de interesse. o quão interessada essa pessoa está no seu produto. Legal? Qualificação é se ela pode comprar ou não. E a qualificação, ela, a qualificação, ela está, ela tem quatro itens, quatro camadas, que a gente chama de bunch. as perguntas vão ter que descobrir isso daqui. Ah, não entendi. Como assim budget? Tranquilo, eu vou explicar. B, deixa eu botar uma caneta mais fina aqui. Qualificação, o B significa budget. O que que é budget? Orçamento. Sabe se a pessoa tem dinheiro ou não para contar? Geralmente, isso aqui é o mais importante. O A significa autoridade ou authority, autoridade. Se a pessoa é a decisora ou não. Se ela é a que decide ou não. O N é a necessidade. Se ela tem necessidade ou não. E o T é o timing. Saber se ela tem a urgência ou não. Se ela quer comprar agora ou daqui a seis meses. Ok? Então, se a pessoa tem o dinheiro, ela é a decisora, ela tem a real necessidade de comprar o seu produto. E ela está no momento de compra, a chance de ela comprar é maior. BANT é um acrônimo de qualificação. SPIN é uma técnica de perguntas exploratórias. Perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação do problema e perguntas de necessidade de solução. São coisas diferentes. Um, você é uma técnica de fazer perguntas, que é o SPIN, o outro é uma técnica de qualificação. Você pode usar o SPIN para qualificar a pessoa. Porque o BANT são só as coisas nas quais você vai qualificar um comprador. Mas não são as perguntas em si. Eles direcionam as perguntas, mas não são as perguntas em si. Então, imagina o seguinte, imagina que eu vou ter quatro situações aqui, quatro situações aqui, e vocês vão me falar se a venda acontece ou não. Então, vamos lá, por exemplo, a pessoa está desinteressada, ela está desinteressada, ela não tem interesse no seu produto, ela não tem interesse, mas ela é qualificada. a venda vai acontecer? A pessoa não tem interesse no seu produto, ela não tem interesse, ela não está interessada, mas ela é qualificada. A venda vai acontecer? Sim ou não? Ela não tem interesse, mas ela tem dinheiro, ela é o decisor, a venda vai acontecer? Não, não vai acontecer, né? Como é que você vai vender para uma pessoa que não está interessada no seu produto? Aqui eu vou colocar vende? Não. Ok? Agora, mas é o seguinte, a pessoa tem interesse, mas ela não tem dinheiro, ou ela não é decisora, ou ela não tem necessidade, ou ela não está no momento de compra, a pessoa vai comprar? Não. Não adianta ela ter interesse, ela não tem dinheiro, não adianta. A pessoa não tem o interesse e não tem a temperatura, obviamente que não vai comprar, não tem interesse e não é qualificada. Agora, se a pessoa tem o interesse e é qualificada, aí a chance aumenta, não é verdade? Aí a chance aumenta. E aí, vou colocar aqui, talvez, porque vai depender de um monte de coisa ainda, mas, cara, a pessoa tem o interesse e tem a temperatura, a chance aumenta. A chance aumenta. Tem o interesse e tem a qualificação, a chance aumenta. Tudo bem? O que é importante você entender isso? Porque quando você faz a sua venda, deixa para baixo, quando você faz a sua venda, primeira coisa, não adianta você tentar vender para alguém que está muito interessado, ou seja, para alguém que tem a temperatura, mas não é o decisor, mas não é o não tem dinheiro, mas não está no meio de compra, não adianta. Concordo com isso? Sim ou não? Concordo que não adianta eu ter uma pessoa super interessada se ela não tem dinheiro, ela não vai comprar. Então é por isso que existem as perguntas de qualificação. As perguntas de qualificação vão separar aquelas pessoas que são qualificadas daquelas pessoas que não são qualificadas. Então aqui as perguntas ou a pergunta, se for uma só, de qualificação separam os qualificados. E quem são os qualificados? Os qualificados são aquelas pessoas que têm o dinheiro, são as decisoras, elas que decidem pela compra, elas têm a necessidade real, e elas estão no momento de compra. Tudo bem? Entenderam isso? Então, por exemplo, perguntas que eu faço de qualificação para saber se a pessoa tem o banche. Bom, primeiro, eu pergunto, você é o decisor, lembra que eu vendo um serviço de um ticket alto, tá? Então, eu, é minha venda, uma venda de serviço, é para todo de empresa. Então, eu tenho que falar com o decisor. Então, a primeira coisa que eu pergunto é, vem cá, me responde uma coisa, você é o, você é a pessoa que vai decidir por essa compra, por esse, entrar nesse programa, ou você depende de uma outra pessoa? aí, o comprador me fala, não, não, eu tenho que consultar o diretor da empresa. Aí, eu falo, hum, entendi, eu não vou conseguir fazer a reunião com você, então. Por quê? Porque você vai gostar muito, o que eu vou falar, eu tenho certeza, e daí a gente vai ter que fazer uma segunda reunião. Então, já vamos marcar a reunião direto com o diretor da sua empresa? Entenderam isso? Legal, legal. Conrado, não concordo, se uma pessoa tem o interesse, mas não tem o dinheiro, isso é uma real necessidade, ela vai dar um jeito de garantir, certo? Não, não vai. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, digamos que a pessoa queira comprar um carro, você está vendendo um Corolla, você está vendendo um Jeep, um Compass, está custando o quê? Uns 150 mil, por aí? A pessoa não tem a mínima condição de comprar um carro de 189, 190 mil reais, a pessoa não tem a mínima condição de comprar um produto de 190 mil reais, não tem, ela anda de ônibus, ela talvez vá comprar um carro, só que ela vai comprar um carro de 50 mil reais, de 40 mil reais, de 30 mil reais, mas ela não vai comprar o seu carro, então ela até pode dar um jeito com outros fornecedores, outras empresas, mas ela não vai conseguir comprar o seu produto, ou então ela simplesmente vai olhar e falar o seguinte, cara, não tem jeito de eu comprar carro por enquanto, aconteceu isso comigo, eu andava de ônibus, eu queria comprar um carro, mas não tinha dinheiro, não tinha nem crédito para comprar o carro, à vista obviamente que eu não ia conseguir, lógico, e eu não tinha crédito para conseguir comprar financiado, então eu não comprei, eu fiquei, sei lá, há um ano, sem conseguir comprar um carro porque eu não tinha crédito, eu não tinha dinheiro, eu não comprei, acabou, não tinha como dar um jeito, gente, cuidado para você não viver no mundo da fantasia, a gente está no Brasil, tem gente que não tem como dar um, ela não tem como, não dá, esquece, ela não vai conseguir, não tem jeito, ela vai continuar andando de ônibus, por exemplo, entenderam isso? Tudo bem? Ok? E outra coisa, a pessoa tem a necessidade, mas de repente ela vai falar, porque pensa o seguinte, pessoal, ela já está resolvendo de um jeito ou de outro, porque ela está vivendo, a não ser que o cara está com uma dor de dente infernal, ele não pode, ele não dá, ele não consegue nem assassinar com a dor de dente, ele vai no SUS, sei lá, ele vai no, ele vai dar um jeito, de qualquer maneira, mas se ele tiver que pagar, cara, sei lá, ele vai passar cheque pré-datado sem saber como é que vai pagar, o cheque vai voltar, mas você não quer esse cliente, tá? Você não quer esse cliente, você quer o cliente que chega e fala, não, eu posso pagar, beleza, eu posso pagar, mas eu quero saber só se o produto é bom, beleza, esse é o melhor do cliente que você quer, é o cliente que tem o poder para pagar, ele é o decisor, ele tem a necessidade, e ele tem a urgência, ele só quer saber se o seu produto é bom ou não, esse é o cliente que você quer, ok? Você não quer o cliente desesperado que você é a última esperança da vida dele, você não quer esse cara, então olha só, vê se você não sabe, mas se você puder descobrir, você não quer esse cara, então olha só, por exemplo, decisor, pegar a pergunta do decisor aqui, uma coisa que eu pergunto para a pessoa é, você é o decisor? Não, você tem que falar com o diretor da empresa, então a gente vai ter uma reunião com o diretor da empresa, daí essa pessoa pode falar o seguinte, mas essa primeira reunião é para eu saber se vale a pena eu levar para o diretor da empresa ou não, isso acontece muito, então você não vai fazer uma reunião de uma hora apresentando o seu serviço, não, você vai fazer uma reunião de cinco minutos, tá, então me fala o seguinte, quais são, guarda essa pergunta, quais são, quais são, eu falei essa pergunta inclusive, acho que na semana passada, eu acho, acho que sim, o que a gente precisa ter para valer a pena você levar a nossa reunião para o diretor da empresa, o que a gente precisa ter? Ah, precisa ter isso, 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 beleza, a gente tem, a gente tem isso por causa disso, a gente tem por causa disso, por causa disso, a gente tem, tá, ah, mas eu preciso saber o preço também, tá, pode falar, ele fala, olha, a gente tem diversos programas aqui, e para eu descobrir qual é o preço, essa é uma das maneiras de você sair da questão do preço, tá, e para eu descobrir qual dos programas é o melhor para vocês, eu preciso saber ou o orçamento que vocês têm, ou então, é, é, ou então, é, saber a necessidade de vocês, e para isso eu preciso fazer mais perguntas para a pessoa que decide, então você sempre tem que ter uma maneira de sair da questão do preço a não ser que o seu preço seja muito barato, se o seu preço for mais barato do mercado, fala o preço, porque o preço é uma vantagem competitiva sua, então, a gente tem, por exemplo, 97 reais o workshop, 97 reais, dois dias no Zoom, 97 reais, o preço é muito baixo, então, a gente coloca esse preço logo no anúncio, 90, na verdade, o primeiro lote agora está 77 reais, porque o nosso preço é uma vantagem competitiva, então, a gente já estanca o preço de cara no anúncio, mas, obviamente, que eu não vou falar, ah, compre o Outlier por 18 mil reais no anúncio, no Instagram, não, não faz sentido, porque a pessoa não sabe nem o que é o Outlier, e o ticket de 18 mil é muito alto para a maioria dos brasileiros, para a maioria dos empresários brasileiros, então, eu tenho que atrair essa pessoa primeiro, para eu descobrir se ela é qualificada ou não, para depois eu apresentar o produto e aí sim eu revelar o preço, na verdade, eu faço a ordem inversa, eu vou explicar porquê, eu revelo o preço, primeiro eu vejo a qualificação, depois eu revelo o preço e depois eu apresento o produto, entendendo isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é o seguinte, cara, esse cara é qualificado, sabe que vale a pena eu apresentar tudo para ele? Se você está vendendo um produto no WhatsApp, uma camisa de, sei lá, 49 reais, é óbvio que a maioria das pessoas é qualificada para comprar um produto de 49 reais, ela pode não ser a decisora, ela pode não estar no momento de compra, mas ela, provavelmente, tem o dinheiro, ok? e quanto mais, quanto melhor você segmenta o público, maior vai ser a taxa de qualificação que você tem na tua base, mas aí a qualificação de público é com o marketing, tá? então você tem que descobrir, você é vendedor, você tem que descobrir o seguinte, cara, sabe que esse cara é qualificado? Sabe que ele tem o dinheiro para eu ficar uma hora aqui apresentando para ele meu serviço? Será que ele, de fato, é o decisor? Eu vou conversar com um analista, com um estagiário, depois eu vou ter que fazer uma outra reunião de mais uma hora e gastar meu tempo. Sabe que esse cara realmente tem a necessidade ou ele está especulando? Sabe que ele está no meio de compra? Ou ele está só pesquisando para daqui a seis meses comprar? Não adianta eu apresentar para ele, ele está só especulando, então você tem que descobrir isso. E você vai fazer perguntas para você descobrir esse nível, essa qualificação do teu usuário. Claro, mas eu vendo um produto no WhatsApp que custa 49 reais, então você não precisa, porque certamente esse cara tem os 49 reais, que é pouco, no máximo saber é para você ou é para você dar de presente para alguém? Você tem que saber. Ou então, é para você ou você está pesquisando para alguém? Não, é para mim mesmo. Legal. o cara decisou. Me fala o seguinte, deixa eu mostrar aqui uma imagem, não sei se a Anne está aqui ou a vendedora da Anne, se estiver aqui, fala para mim aqui. Que foi uma imagem que ela mesmo me mandou, olha só que legal. Essa aqui, Anne vende semi-joias, está bom? Ela vende semi-joias. um produto que não é um ticket alto, não é 5 mil reais. Você me joia, 200, 150, 90, 300, não é cara. Olha as perguntas que ela faz. Primeira coisa, ela fez uma campanha para homens para presentearem namoradas, que foi dia dos namorados. Não, janeiro, foi janeiro, foi janeiro, foi uma campanha para homens para presentear namorados. Então, olha só, a pessoa viu no Instagram, entrou em contato e esse foi o script. Olá, aqui é a Anne e eu vou te ajudar. Com quem eu falo? Douglas. Prazer, Douglas, seja bem-vindo. Você já está buscando um presente para alguma data especial? Pergunta. Isso aqui é pergunta de necessidade, pergunta de timing, se a pessoa está no momento de compra ou não. Seria para minha esposa que está voltando da Itália. Legal. Primeira coisa, isso daqui já qualificou. Certo ou errado? Qualificou. A esposa está voltando da Itália. Ela não está voltando da cidade vizinha. Não, está voltando da Itália. Diferente. Já qualificou. Uau, vamos caprichar. Olha só, eu vou fazer três perguntas rápidas e simples que vão me ajudar a te ajudar ainda mais a arrasar no presente que está buscando. Pode ser? Pediu a permissão? Vamos lá. Olha as perguntas. Primeira pergunta, ela costuma usar mais brinco, colar, pulseira ou anel? Pergunta de produto, que é a pergunta de necessidade. Qual é a necessidade? O que ela costuma usar mais? Ela usa mais dourado ou prata? Pergunta de produto. Também é a pergunta de necessidade. Para saber que produto que eu vou escolher. Gente, um produto de R$200, R$150. Qual a faixa de preço que você está disposto a investir nesse presente? Pergunta de qualificação. Porque agora eu estou calculando o quê? O B, o budget. eu já sei que a pessoa é a decisora porque ela quer comprar para dar de presente para a esposa, então o A eu já tenho. Eu já sei que está no T, no time, na urgência, porque é um presente para a mulher que vai voltar da Itália. Eu já sei que ele tem a necessidade e aqui eu vou descobrir qual é o budget, qual é o orçamento. Entenderam? Todos entenderam isso? Legal? Beleza. Vou pegar uma outra aqui. Olha só. Da Cecília, que foi autilárico também. Cecília vende scrubs, que é pijama cirúrgico. Pijama cirúrgico. Olha as perguntas. Mesmo escrito. Olá, tudo bem? Posso lhe fazer três perguntas? Pijama cirúrgico é 200, 300 reais. Posso lhe fazer três perguntas para lhe dar um atendimento rápido e personalizado? Qual a sua profissão? Isso é pergunta de qualificação. Por quê? Porque ela descobriu que quando a pessoa é médica, geralmente são mulheres que compram, as médicas têm um ticket médio de 390 reais. As enfermeiras têm um ticket médio de 150 reais. Ela descobriu isso. Ela pegou, vamos lá, ticket médio das médicas, 350 reais, 390 reais. Ticket médio das enfermeiras, 150 reais. Quando ela pergunta qual é a profissão, ela já está qualificando. Ela já sabe qual produto que ela vai vender de acordo com o ticket médio das outras compras que as outras médicas ou as outras enfermeiras fizeram. Tudo bem? Qual a sua profissão? aí vem a pergunta de produto. Você prefere isso ou estampado? Qual o seu tamanho? Acabou. Três perguntinhas simples no WhatsApp para vender o produto, pelo produto simples. Entenderam? Legal? Todo mundo entendeu isso? Ok? Legal. Então vamos voltar. Então aqui o que eu vou fazer é descobrir descobrir o budget. Descobrir a qualificação da pessoa. tipos de perguntas que eu faço. Então vamos lá. Pergunta de necessidade são as perguntas de... Aqui na pergunta de necessidade eu uso muito pergunta de spin selling. Agora a gente está já conectando as duas coisas. Aqui eu uso muito spin que é pergunta de situação. Qual é o seu... Qual é o seu B2Bzinho e B2Bzão? A mesma coisa. É igual. é a mesma coisa, gente. Inclusive isso daqui saiu do B2B e a gente usa também para o B2C. Mas quando a gente fala de budget budget é uma palavra B2B não é a palavra B2C. Pergunta de situação. Vamos pegar uma venda um pouco mais complexa. Por exemplo quando a gente vai fazer uma venda do nosso programa do Outlier por exemplo. Qual a sua empresa? Pergunta de situação. Eu estou pesquisando qual é a empresa. Você tem equipe comercial? Você tem equipe de marketing ou você tem agência? Qual é a tua margem? Você tem margem de lucro hoje? Quanto que está? Você está com um fluxo de caixa positivo ou negativo? Opa! Situação. Aí o cara fala eu tenho equipe comercial sim. Quantos vendedores você tem? Estou fazendo perguntas. Quantos vendedores você tem? Ah, eu tenho aqui uma equipe de 10 vendedores. Opa! Você treina esses vendedores semanalmente? Pelo menos? Não. Opa! Ele não treina. vem cá me fala um negócio como é que você sabe que eles estão seguindo você tem script? Não. Estou descobrindo um monte de problemas aqui e aí eu vou mas vem cá como é que você sabe que eles pergunta de problema agora como é que você sabe se eles estão vendendo do jeito certo ou não se você não treina e não tem script? putz, eu não sei e você gera lead para eles? Gero Qual é a tua perda de leads? Putz, eu não tenho a mínima ideia Ué, como é que você controla o teu orçamento em marketing se você não sabe quanto que o comercial está perdendo de leads? Putz, não sei problema vem cá você tem batido meta? Não, não tenho batido meta o que vai acontecer se você continuar não batendo meta? Pergunta de implicação do problema aqui, então vamos lá olha só deixa eu aqui a pergunta de solução aqui a pergunta de problema você detecta um problema e você aprofura no problema aqui a pergunta de implicação do problema o que que esse problema implica o que que vai acontecer aqui geralmente é futuro o que geralmente é o que implica no futuro o que implica nos outros implicação no futuro ou nos outros como assim quadro futuro o que que vai acontecer daqui a seis meses se você continuar não batendo meta? isso é futuro e você o que vai acontecer com o conforto da sua família se você continuar não batendo meta e precisar começar a vender suas coisas pra você outros entendeu? então aqui implicação geralmente é futuro e implicação nos outros entendi cara você gostaria de ter uma ajuda profissional eu gosto muito dessa expressão situação essa é a situação opa peraí falei uma coisa nerviosa deixa eu voltar aqui volta aqui volta aqui esquece tudo falei uma coisa aqui é situação obrigado 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 então pergunta necessidade você gostaria de ter a ajuda profissional pra resolver essa questão então aqui é a pergunta de necessidade necessidade de solução você gostaria de ter ajuda profissional pra resolver isso? você gostaria de fato você acabar com essa com essa situação de maneira definitiva você gostaria de entender como que nós ajudamos mais de x mil clientes nos últimos 10 anos? Pergunta necessidade isso aqui é esse pincel por isso que eu conectei uma coisa com a outra aqui geralmente é uma pergunta necessidade mas aí a pergunta necessidade do espincel já se conecta com o time também budget mas pergunta necessidade principalmente aqui o s o p e o i é o n o n necessidade do spin são acrônios diferentes que eu estou conectando um com o outro já é necessidade de solução mas de qualquer maneira a questão aqui é eu faço perguntas pra qualificar uma pergunta que eu faço no t na urgência é pra quando que você gostaria de começar a resolver essa situação seria pra ontem pra daqui a seis meses até quanto que você gostaria de começar a resolver isso pra ontem beleza tem urgência você é o decisor ou você depende de uma outra pessoa pra decidir por essa compra não não eu que decido beleza entenderam você é o decisor ou você precisa de alguém você qual a necessidade do seu produto qual é tua empresa você tem equipe comercial eles são treinados pergunta necessidade a maior parte é a necessidade você quer resolver daqui a seis meses ou é pra ontem isso pra ontem time pergunta de budgets pergunta de budgets é o seguinte eu faço tem várias perguntas eu faço a seguinte pergunta entendi no final da conversa dez minutos de conversa às vezes cinco às vezes vinte às vezes sete no final da conversa olha legal eu entendi a gente tem diversos produtos que podem te ajudar de diversos preços diferentes a gente tem produtos que começa com custando mil reais até produtos que custam quinze mil reais entre mil reais e quinze mil reais até onde chega o seu orçamento pra gente começar a resolver esse problema nossa no máximo três mil reais beleza peguei o orçamento caro três mil reais entendeu essa é uma pergunta que eu faço está dentro do meu script de venda de outlier tá a gente tem diversos programas a gente tem programas que começam em doze parcelas de um pouco mais de um salário mínimo mil e setecentos reais até programas de doze parcelas de quinze mil reais dentro desse desse range dessa faixa até onde chega o seu orçamento pra você começar a resolver esse problema sei lá dois salários mínimos legal ok pronto então essa é uma maneira de perguntar entenderam? entenderam essa maneira de perguntar? essa é uma das maneiras outra maneira de perguntar que foi o que ele fez até qual 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 a sua faixa de preço que você está disposto a investir nesse presente isso aqui é uma outra pergunta de orçamento também tá uma pergunta de budget ok uma outra pergunta de budget é um pouco mais sutil que essa aqui eu estou perguntando quanto você quer pagar uma pergunta importante uma outra pergunta é qual a sua profissão aqui a mulher fala médica opa as médicas geralmente compram um produto de 390 reais de ques médicos então eu já sei que eu vou vender mais ou menos 350 420 450 elas já sabem uma outra coisa importante quando a pessoa fala ah faixa de preço é sei lá não tenho a mínima ideia porque muita gente fala isso não tem a mínima ideia a pessoa não tem ideia mesmo e aí você fala o que olha só posso te mandar no opção até que valor é isso aí exatamente isso até que valor só que obviamente que quando a pessoa fala até vamos botar imóveis até uns 400 500 mil reais você vai mandar um de 650 você vai mandar olha isso aqui cara esse aqui você é técnica pura técnica você apresenta primeiro dentro do valor da pessoa e aí depois você fala cara eu vou te apresentar um negócio aqui então é um pouco fora do que você falou pra mim mas você tem que ver isso isso aqui é esse produto aqui é incrível espetacular olha só e aí você vai com um produto que ali é 30 40% mais caro tá você sobe o ticket legal técnica guarda isso técnica tá cara esse produto um aqui dentro do preço esse produto dois meu eu vou te fazer um negócio que eu lembrei aqui e tá um pouquinho acima da tua expectativa que você falou pra mim mas cara esse produto ele é muito bom ele é uma baita oportunidade deixa eu te mostrar ele olha só e aí mostra esse que você que o cara compra você subiu um pouquinho o ticket médio sempre mostra o produto que tem além dos produtos que você mostrou que tem o ticket que ele quer sempre mostra o ticket maior sempre beleza uma outra maneira de você perguntar é você você perguntar o seguinte também guarda essa também hein digamos que a pessoa tá procurando ou tá aqui clica de estética me falou aqui vai perguntar o seguinte deixa eu te perguntar um negócio você já fez algum outro tratamento estético qual foi ah eu já fiz sei lá operação plástica operação plástica de que como e tal cara deve ter custado uns 10 mil reais então você você já já pega no passado da pessoa alguma coisa que ela já investiu porque se ela fala eu nunca investi em nenhum tratamento estético cara ela não vai topar pagar muito porque mesmo que ela tenha dinheiro ela não sabe como é que funciona não não eu já investi sim já fiz uma 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 operação que doce de casamento doce pra casamento bem casado mesma coisa você qual é a expectativa de 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 valor que você tem pra pagar nos doces de casamento quantos convidados são e tal você vai perguntar ok mesma coisa igualzinho tudo bem se a pessoa fala eu não tenho a mínima ideia putz nossa não sei não tenho a mínima ideia você vai falar pra ela o seguinte ok legal e é normal isso tá é tranquilo isso aí é bem normal a pessoa não sabe exatamente como que funciona mas deixa eu te falar o seguinte a gente tem aqui e aí você vai colocar faixas a gente tem aqui produtos que estão na faixa de os mais baratinhos né estão na faixa aí de seus mil reais a gente tem uma outra faixa de produtos que tá na faixa aí de uns quatro cinco mil esse produto já tem isso isso e aquilo a gente tem os produtos mais premium que estão na faixa aí de oito dez mil reais então você prefere produtos mais premium olha como é que eu tô fazendo a pergunta você prefere produtos mais premium você prefere aqueles que tem benefício um dois e três ou você prefere aqueles bem baratinhos mesmo produto mais né low budget né o que você prefere eu não tô perguntando de preço eu já falei o preço agora eu tô perguntando o que ela prefere em termos de benefícios entendeu geralmente eu quero vender qual o do meio eu ancoro no de cima no premium eu coloco um preço de combate aqui embaixo falando que aquele ali meio que não presta mas eu quero vender o do meio eu quero vender o do meio então como que eu faço essa ancoragem de preço quando eu vou falar de budget eu faço da seguinte maneira entender o seguinte apresentar no mínimo duas opções no mínimo tá no mínimo eu vou comparar aqui benefício vamos colocar aqui benefício e preço então mas é o seguinte eu vou fazer aqui uma fazer aqui o seguinte vou colocar aqui benefícios ok benefício do produto lá e do produto B tá e aqui eu vou colocar o preço preço produto A tem esse benefício e esse benefício preço tá tá aqui legal produto B tem esse benefício tem esse benefício tem esse benefício tem esse benefício tem esse tem esse daqui também tem mais isso aqui tem mais isso tem mais isso aqui tem mais isso aqui preço ok quando você faz essa comparação você aumenta o ticket médio o preço é maior porém você mostra que a quantidade de benefícios é muito maior ok então aqui é o preço preço e aqui são os benefícios então quando você faz uma comparação você tem que mostrar que você tem uma coisa ah e outra coisa dá pra você fazer uma outra coisa ainda vamos botar o produto C aqui caso você tenha o produto C aqui produto C ele tem todos esses benefícios do produto A ok e tem mais dois benefícios tem mais esse e tem mais esse só que o preço é esse ok isso é uma boa coragem esses dois aqui tem só mais dois benefícios isso é uma boa coragem então você tem o produto A que tem quase nada e tem um preço razoável você tem o produto B que tem muita coisa e tem um preço só um pouquinho maior que o A e você tem o produto C que tem só um pouquinho mais de benefício mas o produto o preço é muito maior essa é a melhor comparação ok então por exemplo cara o produto A é aquele produto pelado não tem nada e custa sei lá mil reais o produto B tem um monte de coisas tem isso mais isso mais isso mais isso e custa mil e duzentos reais o produto C tem só mais isso e isso mas custa sei lá oito mil reais entendeu e daí com isso a pessoa olha e fala cara frente ao produto A o B é muito melhor não tem comparação mas o C está muito caro então ela fica feliz porque ela está comprando uma barganha uma oportunidade ela está barganhando mais ela está ganhando mais por um pouco mais que é o B o B tem muito mais custando um pouco mais o A tem quase nada custando razoável e o C tem muito mais mas não tanto além do C custando muito mais do que o C entendeu é isso aí 250 500 750 é isso aí como de fast food exatamente isso essa é a melhor ancoragem que tem tá porque você induz a pessoa a olhar para o B e falar cara o B é um custo-benefício muito melhor porque você ancorou no C e você ancorou no A entendeu isso todo mundo entendeu você fez uma dupla ancoragem aqui ancorou aqui e ancorou aqui tudo bem todo mundo entendeu ok legal tá então olha só então vamos lá voltar para cá qualificação vamos voltar para o bunch você vai fazer perguntas se a pessoa é a decisora ou não você vai fazer perguntas se a pessoa está no momento de compra ou não e você vai fazer a pergunta necessidade são as perguntas que você já vai fazer em relação a produto e você vai fazer perguntas se ele tem um budget ou não de diversas maneiras diferentes tá legal se a pessoa falar não tenho a mínima ideia de quanto eu quero investir nisso você vai falar olha a gente tem essas faixas aqui ou então você vai propor um produto entendi deixa eu te falar o seguinte por exemplo por exemplo se eu não tenho a mínima ideia está tudo bem por exemplo esse produto aqui produto simples isso e isso custa tanto estaria dentro do teu budget putz não nossa 8 mil reais pelo amor de Deus não tá bom então deixa eu te apresentar um outro produto aqui vai pro ar produto aqui tem isso e isso custa tanto estaria dentro do teu budget tá mil reais ok mil reais ok sim cara então eu vou te apresentar essa tua faixa vou te apresentar uma coisa bem melhor ó produto B tem isso mais isso mais isso mais 1200 tá ok tá ok ou 2000 2500 não tá ok tá ok legal bacana legal você vai construindo junto com a pessoa qual é o budget dela mas começa mas começa lá em cima daquele produto que ela olha e fala não peraí não peraí a gente não tá falando disso não se não é 8 mil quanto que seria 4 mil você tem que dar alguma referência pra ela porque quando você dá uma referência ela fala não peraí 40 mil não 40 mil você tá louco imagina mas se não é 40 mil seria o que 20 na faixa dos 20 não na faixa dos 10 por aí no máximo beleza tá então você arranca esse número da pessoa tudo bem você tem que arrancar o budget porque senão quando você for apresentar o produto você pode gastar uma hora apresentando um produto que simplesmente a pessoa vai olhar e vai falar nossa adorei esse produto adorei caramba que produto incrível quanto é 40 mil reais pela boa de Deus você tá louco como assim cara não é ótimo mas pô mano 40 mil não tem condição nenhuma então você tem que pegar o budget do cara qual é a qualificação dele pra daí sim você aumentar o interesse dele o interesse dele no produto você aumenta na apresentação do produto isso aqui é apresentação quando você apresenta o produto você aumenta o valor percebido dele então temperatura temperatura se aumenta durante a apresentação do produto que é na venda mas bota aqui porém porém muitos compradores já chegam na venda com uma temperatura mínima por causa do marketing principalmente conteúdo nas mídias sociais principalmente no Instagram ok a temperatura é um interesse quando o vendedor começa uma apresentação ele vai aumentando a temperatura a pessoa vai falando nossa que legal bate isso também que bacana não sabia beleza só que essa pessoa já chega com uma temperatura mínima um V0 e esse V0 vem de onde? do Instagram a pessoa já chegou até você já vendo o conteúdo do Instagram e já falando cara gostei dessa empresa deixa eu ir lá perguntar e aí entra contato pelo WhatsApp por exemplo então ela já chegou com uma temperatura mínima então quanto melhor o trabalho do marketing quanto melhor o trabalho do marketing maior é a temperatura mínima que esse comprador chega na tua empresa só que pra ele comprar aquela temperatura que o marketing gerou não foi a temperatura não é a temperatura necessária não é suficiente na verdade não é suficiente ok agora quando o vendedor pega um cliente que já tem uma temperatura alta ele faz um trabalho pequeno e já vende mas quando o vendedor pega uma pessoa que tem uma temperatura baixa que é um cara muito frio que a gente fala ele é muito frio ele nunca ouviu falar de você ele passou na porta e entrou o vendedor tem que fazer um trabalho muito maior pra fazer essa pessoa comprar mesmo que ela seja qualificada entendeu então o trabalho do marketing é fundamental pra aumentar a temperatura média dos compradores que chegam até você se tá chegando gente muito fria que nunca ouviu falar da empresa é porque o marketing não está aquecendo o suficiente essa pessoa então você vai ter que fazer um trabalho muito grande pra vender pra esse cara mas se chega gente que já tem uma temperatura um pouquinho maior você já consegue fazer um trabalho já é mais simples uma das perguntas que eu faço com relação a isso pra medir interesse pra medir temperatura vou botar aqui vou botar aqui vou botar aqui medir temperatura vai qualificação e temperatura uma das perguntas que eu faço pra medir temperatura é a seguinte temperatura interesse 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 prévio tá vou botar aqui interesse prévio uma das perguntas que eu faço é exemplo vou botar o meu exemplo aqui tá a quanto tempo tá lá no meu escrito a quanto tempo você já acompanha o conteúdo do Conrado há quanto tempo você já acompanha o conteúdo do Conrado eu tô medindo temperatura há cinco anos esse cara tá aquecidíssimo não um amigo meu me falou dele aí eu entrei aqui no site e mandei mensagem pra vocês não conheço ele não frio muito frio entendem isso a venda pra esse cara frio vai ser muito mais difícil vai ser uma venda mais demorada o ciclo de vendas vai ser maior mas se o cara chega e fala não acompanha Conrado já faz uns cinco anos seis anos por aí adoro nossa já fui em curso dele e tudo a venda vai ser muito mais fácil o vendedor já sabe disso entendendo isso temperatura e qualificação ok a gente tá só nessa primeira pra tudo seria a mesma pergunta quanto tempo você acompanha a nossa empresa no Instagram desde que você tenha conteúdo lógico Conrado que é a empresa então primeira coisa é temperatura é diferente de qualificação então só pra gente resumir o que a gente falou até agora não adianta você ter uma pessoa de alta temperatura e baixa qualificação não adianta e não adianta o contrário também alta qualificação mas baixa temperatura vai ser muito mais difícil fazer a venda tá mas é melhor você ter qualificação que temperatura porque na venda você aquece a pessoa mas você não faz ela ter dinheiro não faz ela ser decisora tá como é que você mede qualificação Bunch e pro Bunch tem diversas perguntas pergunta de timing você quer resolver isso logo ou você vai esperar daqui a um mês seis meses por aí pra quando que é a urgência pergunta básica de timing pra você ver se a pessoa realmente ela tá resolvendo naquela hora ou não tá pergunta necessidade pessoas perguntam com relação ao produto qual necessidade da pessoa normal pessoas perguntam que você já faz autoridade você é o decisor você que decide ou você depende de alguém pra tomar essa decisão pergunta de budget nós temos diversos programas desde mil reais até dez mil reais dentro dessa faixa até onde chega o seu orçamento pra investir nessa coisa aqui que você quer comprar ok pergunta de budget ou então até quanto você pretende investir nesse presente qual é a faixa de preço que você pretende investir nesse presente curso não tem a mínima ideia ok deixa eu ter algumas opções a gente tem esse produto aqui de 40 mil funciona pra você nossa tá louco isso eu vender meu carro consigo isso ok aí você vai achando vai achando tá ou então você qual é a sua profissão ou então você você lidera pessoas ou você você tem alguém abaixo de você na hierarquia da empresa ou não não eu tenho eu lidero pelo menos umas 200 pessoas diretor ou um gerente de uma multinacional eu lidero eu tenho uma equipe de 4 pessoas que estão abaixo de mim um coordenador supervisor talvez um gerente na pequena empresa não não eu sou analista eu acabei de entrar na empresa não eu não lidero ninguém analista por que que isso define por que que isso define salário quanto mais gente a pessoa lidera maior é o salário dela ou ela é a profissional liberal não eu sou médico ah que legal que você é médico e qual a especialidade ah eu sou por exemplo oftalmo não eu sou cirurgião plástico eu sou anestesista define salário diferente pô que bacana muito legal e vem cá você atende particular também ou é só convênio ah não só convênio é pouco trabalha que nem um louco não tem fim de semana não tem feriado não não atendo só particular particular cirurgião plástico legal ganha bem qualificado tem budget entendeu cada profissão ou cada cada empresa vai ter a sua pergunta de qualificação por exemplo a minha pergunta de qualificação é qual é a faixa de faturamento mensal da sua empresa de 0 a 10 de 10 a 30 30 a 50 50 a 100 acima de 100 a probabilidade maior de entrar no outlier é acima de 50 50 a 100 acima de 100 de 30 a 50 não é tão simples a taxa de conversão é baixa abaixo de 30 a taxa de conversão é muito baixa abaixo de 10 então esquece daí a gente faz o que? vende a Unilucro vende um evento a pessoa ainda não consegue entrar no outlier ainda em termos de empresário nunca lembre-se sempre disso em termos de empresa nunca é uma condição definitiva é sempre uma ainda sempre uma ainda porque a partir do momento que você começa a conhecer conhecer, conhecer, conhecer você aumenta a sua margem aumenta o seu preço vende para um público melhor melhora a sua oferta melhora o estreno ah bum você começa a ganhar mais dinheiro sempre ainda lembra sempre disso sempre ainda mas no momento qual a sua faixa de fatulamento? 8 mil reais Unilucro o workshop de 97 reais qual a faixa de fatulamento? 150 mil reais outlier qual a sua faixa de fatulamento? 290 mil reais indo para 300 o e-mind entendeu? todo mundo entendeu isso? é lógico que a Amanda falou eu tenho dificuldade de ter perguntas de budget para odontologia depende do que a pessoa vem procurando se ela vem procurando protocolo é uma coisa se ela vem procurando limpeza de tártaro é outra coisa diferente depende do que ela está procurando tudo bem? entenderam isso? eu estou explorando bastante isso porque dentre as perguntas pergunta de qualificação é essencial tá? depois eu vou o que a pessoa valoriza necessidade ou desejo vamos ficar mais um pouquinho aqui então você já sabe que pergunta de qualificação você já sabe que pergunta de qualificação existem alguns tipos de pergunta então vamos lá coloca aqui perguntas de qualificação para qualificar o list pode ser profissão pode ser liderados quantos liderados você tem não tem ninguém pode ser até quanto você pretende investir pergunte direta pode ser é temos diversos é diversos produtos ou serviços nas faixas de preço x y e z qual delas se encaixa melhor no seu orçamento qual delas se encaixa melhor no seu orçamento próxima por exemplo por exemplo ah não tenho a mínima ideia eu sei que falar por exemplo por exemplo esse produto não vai ser tão direto assim de sei lá 50 mil reais funciona funciona para você não vai ser tão direto assim você vai olha legal entendi a gente tem alguns produtos aqui de acordo com o que você me falou a gente tem um produto que é esse 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 que faz isso isso preço dele 50 mil reais isso aqui funciona está dentro do orçamento ou não nossa não não está ok sem problema a gente tem um outro produto aqui e aí você vai descobrindo tá ok mas as pessoas ou não tem ideia quando elas não falam ou elas não tem ideia ou elas tem medo de falar porque ela pensa o seguinte cara se eu falar ele vai me vender uma coisa ruim por esse preço lembra que a gente está no Brasil as pessoas são desconfiadas porque muita gente já já foi enganada se eu falar ele vai me vender uma coisa ruim por esse preço alto então é melhor não falar deixe ele me apresentar então você tem que mostrar pra ele olha por que eu estou fazendo essa pergunta o por que eu estou fazendo essa pergunta é uma afirmação muito importante tá por que eu estou fazendo essa pergunta guarda isso por que eu estou fazendo essa pergunta porque a gente tem diversos programas aqui e pra gente economizar o seu tempo que eu tenho certeza que vale mais dinheiro a gente não tem mais tempo pra nada na verdade já quebra gelo eu quero ser mais assertivo eu quero ir direto de fato não ter o porquê tem gente aqui que compra produto esse aqui é legal tem gente que compra produto de 50 mil tem gente que vem aqui e compra produto de 5 entre 5 e 50 você está mais próximo de quem porque porque se eu te apresentar um produto de 50 e você fala não está muito acima do meu orçamento a gente vai ficar perdendo tempo aqui você explica pra pessoa isso mas lembre-se se o teu produto é barato você não precisa ficar fazendo tudo isso é mais fácil é muito mais fácil se o seu produto custa 10 mil reais 20 50 mil reais você tem que setar a expectativa do cara saber onde ele está no orçamento entenderam? todo mundo entendeu isso? pergunta de qualificação? ok? falem pra mim aí qual o negócio e qual pergunta que vocês já fazem ou que agora vocês estão entendendo qual pergunta fazer fala pra mim qual o negócio e qual a pergunta que você pode fazer mesmo que você não saiba coloca uma que força a cabeça não para não sei qual é a pergunta que eu tenho que fazer com ela eu quero que você force a sua cabeça pra pra criar a pergunta você está buscando um curso completo ou apenas um avançado tá bom legal acho que ela está muito ampla tá essa pessoa não vai saber qual é a diferença entre completo e avançado pra mim é a mesma coisa completo é avançado né o intermediário o básico é o não completo o completo é o avançado na minha cabeça eu me confundi aqui o que mais? escreve pra mim aqui qual a pergunta no teu caso Rafael como você vende muito B2B a pergunta de budget é clássica é simples todas as empresas entendem quando você vai pro B2C é que a pergunta é um pouco mais complexa você está buscando visitas técnicas em obra ou uma gestão completa de sua obra beleza pode ser pode ser você está vendendo aí o benefício né você quer uma empresa pra resolver seus problemas quando você chamar ou evitar que eles aconteçam isso não é exatamente a pergunta de qualificação isso é quase a venda gente vamos perguntar pergunta de qualificação lembra que tem BANT não é só preço é o BANT você está buscando investimento ou só uma renda extra isso não é pergunta de qualificação pessoal isso é pergunta de qualificação isso aí é a venda ah não estou buscando investimento ah que legal vamos falar de investimentos então isso não é pergunta de qualificação qualificação é pra você de fato saber o que vender pra pessoa como funciona o processo de contratação da sua empresa há mais etapas das quais nós devemos estar cientes para otimizar o atendimento ok trabalhando com saúde segurança do trabalho para o E-Social a pergunta é para estamos procurando porque a sua empresa foi notificada ou os documentos estão vencidos beleza o cara está na urgência isso aqui é uma pergunta de timing né é o timing o cara está assim meu eu fui notificado eu não sei o que fazer ótimo tem urgência temos temos produtos que se encaixam perfeitamente em seu objetivo a partir de tal tal mas hoje quanto você está disposto a investir em seu objetivo beleza pergunta direta qual valor que você pode pagar no momento beleza está muito direto está muito seco eu douraria um pouco mais a pila como por exemplo fulano de acordo com o que você me falou a gente consegue te ajudar sim mas até quando até quanto chega o seu orçamento para investir nesse objetivo quanto você pode pagar no momento pode soar um pouco agressivo você está falando de dinheiro lembra que as pessoas têm crenças limitantes com relação a dinheiro temos programas gratuitos até 28 mil quando ficaria confortável coloca uma faixa temos programas de mil até 28 mil reais o cara pode falar putz 28 mil é o máximo tem de 500 tem de 200 tem de 5 mil coloca uma faixa para deixar a pessoa um pouco mais localizada e outra coisa uma dica quando você vai colocar a faixa você sempre vai colocar no mínimo o valor que você já quer vender você está buscando o melhor preço ou a melhor qualidade de ensino isso aí não é pergunta de qualificação isso aí é pergunta que a gente falou lá na última aula a pergunta de qualificação para o colégio seria o seguinte olha a gente tem aqui alguns programas do seu filho e a gente tem se fosse pergunta de budget por exemplo a gente tem programas que a mensalidade fica em torno de 200 reais é bem baratinho mas é bem básico eu nem aconselharia ele pelo que a gente conversou e a gente tem programas que a mensalidade é 3.500 reais até onde chega até onde você está disposto a investir na educação do seu filho aí é uma pergunta de qualificação a pessoa vai falar nossa no máximo mil reais eu estava esperando mil reais de mensalidade no máximo beleza você vai conseguir vender o de 1.200 1.500 seria para atacado ou varejo é uma pergunta de qualificação porque se a pessoa é pessoa física ela vai comprar um ticket menor e você já sabe qual é o ticket médio de pessoa física você já sabe e tem o atacado que é logista o ticket médio é maior a margem menor faz sentido é a mesma coisa de qual a sua profissão médico ou enfermeira mesma coisa qual a agência que cuidava do seu marketing antes já sei quanto ela investia mensalmente beleza o cara pode falar o seguinte a agência XPTO nunca ouvi falar talvez você possa perguntar o seguinte na sua última agência ela era uma agência de porte grande não sei se você já foi lá de porte grande quer dizer tinha aí pelo menos um prédio várias salas tinha pelo menos uns 40, 50 funcionários uma agência de porte médio tinha lá seus 10 funcionários uma agência pequenininha que era só no Instagram você nunca foi lá o cara nem tinha escritório eu ficava falando era uma agência de porte médio tinha uma salinha tudo não era muito grande não, beleza você já sabe que ela cobrava aí seus 6, 7, 5 mil reais por mês não, não a agência é grande cobrava 10, 20 pequenininha era um carinha no Instagram era um frila praticamente cobrava 2, 500 você está buscando escova básica ou modelada beleza pergunta de produto você tem o desejo de ser fluente no inglês em quanto tempo? não sei se é uma pergunta de qualificação isso porque a pessoa falaria eu falaria o seguinte cara acho que um ano um ano dá? 6 meses? é possível? acho que é uma pergunta que vai confundir o cara porque ele não sabe quanto tempo que dá eu iria mais para a profissão dele perguntar se é uma necessidade pessoal ou profissional isso é importante porque se for uma necessidade profissional ele está disposto a pagar mais se for pessoal é desejo ah, eu queria saber falar inglês que eu vou viajar e tal eu queria me virar melhor cara, ele não vai pagar tanto por isso agora se for profissional ele sabe que ele pode receber uma promoção por conta disso tá? legal e quando você começar a trabalhar ok quando você quer começar a trabalhar a solução desse problema beleza é pergunta de timing só que eu colocaria uma comparação eu sempre falo isso você quer começar para quando? é para ontem? ou é para daqui a 3 meses? 1 ano? para quando você quer começar? tá? porque para você outra coisa vocês estão entendendo o que eu estou falando? sim ou não? vocês estão entendendo a pergunta de qualificação? sim ou não pessoal? escreve aqui sim ou não? sim ou não? sim ou não? sim ou não? beleza legal olha o que eu fiz eu fiz uma pergunta e eu direcionei as opções de resposta para você você entendeu sim ou não? a partir daí ninguém fala entendi ninguém fala opa ninguém fala lógico as pessoas falam sim ou falam não entendendo isso? é a mesma coisa quando você faz uma pergunta é a partir de quando você está disposto a começar a resolver esse problema ontem é para ontem ou é para daqui a 6 meses 1 ano a maior parte a maior parte das pessoas fala o que? para ontem ou seja ela não fala acho que semana que vem acho que no início do mês que vem não é para ontem ou é para daqui a 6 meses para ontem legal então vamos começar logo a própria pessoa fala para ela que é urgente então quando você vai fazer uma pergunta dependendo da pergunta obviamente porque não é toda pergunta você vai falar o seguinte qual a necessidade que você tem para comprar um celular? para que você quer aprender inglês? pergunta aberta mas quando você faz perguntas mais fechadas você consegue a resposta de uma maneira mais objetiva é para ontem ou para daqui a 6 meses e olha como é que eu faço um contraste é para ontem ou seja vamos começar logo ou para daqui a 6 meses do tipo ah não eu posso esperar eu fiz um contraste aqui ok é você quer aprender inglês por motivos profissionais ou motivos pessoais? profissionais ah legal opa o orçamento já subiu pessoal um orçamento baixo ok entendi entendeu? todo mundo entendeu isso ou não? entendeu? beleza então vamos voltar lá é o quanto você pode investir nesse objetivo para ser fluente beleza ok é isso daí não vou ler todo mundo não vou ler só alguns para 5 dias de viagens temos pacotes de passeios entre 600 e 3 mil reais quanto você estaria disposto a investir nessa viagem? show é exatamente isso deu as duas opções a pessoa fala putz entre 600 e 3 mil e lembra o valor mais baixo é o valor que você já quer vender e você já sabe que é o ticket médio porque a pessoa vai ficar com 600 ou 3 mil raramente ela fala 800 quando a pessoa fala 600 quando ela fala 3 mil raramente ela vai falar 800 tá 950 não vai falar isso ela vai falar 600 ou 3 mil então você já coloca com o valor mais baixo o valor que você já quer vender tá você está procurando um check-up ou algum procedimento específico? beleza pergunta de produto pergunta ali da necessidade qual é a tua necessidade? tá ah não estou procurando um programa específico ah legal para qual o que que te ah uma pergunta importante que eu já passei em script semana passada o que trouxe você até aqui? o que trouxe você até aqui? qual foi o problema que te motivou a vir até aqui? o que que aconteceu para que você decidisse procurar a gente? essa é uma pergunta importante porque é a pergunta que revela a dor tá nossa mas é que a minha conta do facebook caiu eu vi que eu não sei mexer com esse negócio por isso que eu não fui contratar uma agência beleza tem uma dor ali tá ou então cara eu treino eu sempre treinei sozinho mas eu vejo que eu não estou performando eu falo então eu decidi contratar um personal ah então a necessidade de acompanhamento disciplina também que tem alguém te esperando lá entendeu? então o que te trouxe a gente? o que que aconteceu para que você viesse procurar a gente? pergunta importante também tá guarda essas perguntas é qual a sua maior necessidade? ter um plano mais em conta ou ter um plano na qual eu não preciso se preocupar com cobertura? tudo bem ok legal você está perguntando se a pessoa quer preço ou se quer comodidade ok ok eu estou me colocando e eu falaria cara plano que eu não preciso me preocupar com nada na verdade meu quanto que é eu pago e está tudo certo tá eu quero atendimento eu quero qualidade de serviço não estou preocupado com preço obviamente que dentro de uma faixa não esse plano aqui vai custar 40 mil reais por mês não esquece como assim dentro de uma faixa eu não estou tão preocupado assim com preço dentro de uma faixa tá ok todo mundo maravilha entenderam a pergunta de qualificação é que vai fazer com que você descubra se você está lidando com um curioso ou com um comprador por que isso é importante porque se você detectar que a pessoa é uma curiosa você nem continua na venda porque você vai perder seu tempo se for um comprador beleza por isso que você tem que fazer perigo de qualificação porque tem muito vendedor que se frustra eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente aqui depois de 30 40 minutos apresentando um produto incrível que a pessoa fica temperatura lá na lua interessadíssima você fala o preço a pessoa fala ah tá entendi 10 mil reais entendi muito legal gostei muito gostei muito você vê a pessoa murchando assim a pessoa a pessoa vai murchando na cadeira assim nossa gostei tanto do produto produto tão bacana cara precisava tanto disso droga eu não tenho dinheiro você vê a pessoa murchando a pessoa vai baixando na cadeira ela vai sumindo na cadeira ela vai sumindo na cadeira e aí o vendedor some junto porque o vendedor fala putz cara uma hora falando aqui sem parar e o cara não tem dinheiro pra comprar isso frustra o vendedor muito então é por isso que você tem que primeiro saber eu vou investir quanto tempo nesse cara eu vou investir a minha próxima uma hora ou eu vou investir meus próximos cinco minutos você tem que saber cara porque senão você vai ficar perdendo tempo à toa e vendas é produtividade se você gasta uma hora com um monte de curioso a tua comissão no final do mês vai ser péssima porque você deixou de vender pra quem podia comprar e ficou tentando vender pra quem não podia comprar simples assim ok e quando o lead força pra querer saber só o preço esse cara não vai comprar se esse cara quer saber só o preço ele tá fazendo leilão ele não vai comprar esquece esquece a não ser que o produto seja barato aí você fala é baratinho mas cara produto com um ticket maior o cara quer saber só o preço esquece ele não vai comprar tá a mesma coisa que o cara que o teu processo é telefone e o cara só quer saber pelo whatsapp esse cara não vai comprar ah mas pode ser que compre pode ser que compre só que todos aqueles que você poderia falar no telefone e de fato fazer uma venda eficiente você não vai fazer por quê? porque você aceitou falar no whatsapp e daí você não vai gerar valor suficiente pra cobrar o preço no final entendeu? então se você estiver vendendo um tuto barato você vai vender pelo whatsapp lógico 40 reais 100 reais 200 300 reais você pode vender pelo whatsapp você vai vendendo agora de 15 mil reais por whatsapp 10 mil reais 5 mil reais por mês esquece você não vai vender é videoconferência não é nem telefone ah mas eu não quero entrar em videoconferência me explica aqui quanto que é eu quero saber só o preço a gente não o nosso processo ele não funciona assim se você não quiser tá tudo bem não tem nenhum problema talvez não esteja no seu momento de compra mas a gente só faz reuniões por videoconferência pra explicar todo o nosso processo acabou ponto acabou é simples entendeu guarda uma coisa vendedores queridos quem manda na conversa é você se você deixar o cliente te mandar na conversa ele não vai comprar de você mas como assim mandar na conversa com ela quem faz as perguntas quem define o processo quem chega pro cara e fala olha eu não sei se a gente vai conseguir te ajudar ou não tá eu não sei deixa eu te fazer algumas perguntas guarda essa expressão guarda essa expressão eu não sei se a gente vai conseguir te ajudar deixa eu te fazer algumas perguntas pra entender se a gente realmente pode te ajudar ou não e aí se a gente chegar à conclusão que a gente realmente pode ajudar você aí sim eu apresento o produto pra você porque as vezes o produto nem é pra você e tá tudo bem essa pergunta é muito boa essa frase ela é muito boa porque ela tira a pressão da venda é venda óbvio que é venda mas o cara pensa não é venda ele não tá me vendendo ele tá só perguntando pra saber se ele pode me ajudar pô cara bacana ele tá querendo saber se ele realmente pode me ajudar ou não antes de começar a vender pra mim pô que legal mas já é venda e aí você já tá fazendo perguntas de qualificação já tá agitando a dor mas peraí você tem equipe comercial mas você não treina o teu time mas e aí como é que você como é que você sabe que eles estão seguindo o processo tem processo tem script você tem script escrito mesmo você tem playbook de vendas playbook de vendas ninguém quer playbook de vendas um playbook de vendas é um livro com todo o script pra pessoa ser treinada quando o novo vendedor ele é treinado no playbook você tem não, não tenho ah, tá ok como é que você sabe como é que você treina teus vendedores como é que você treina eles o cara já ele já sabe que ele tem um problema você nem precisou falar ele já falou nossa, verdade eu não treino meus vendedores verdade, cara você entendeu isso? você entendeu isso? tudo bem? as perguntas definem a venda se você faz perguntas ruins você não vai você não vai conseguir fazer uma boa venda ok 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 Legenda Adriana Zanotto